A noite é um sol, é um sol, somente o sol, as mãos contigo assim E sei os teus erros, os meus e os teus, os teus e os meus Amores que não conheci, para a ser amigo, um passo atrás Quis-me dar paz, os erros de nascer em ti E se inventar o teu sorriso, flor, fui inventor Criei um paraíso assim, há um mês, e há mais amor aqui Lá fora, somente o sol, eu já fui de cor por ali Somente o sol, somente o sol, rei de te amar Bom então ainda chorar por ti, mesmo assim É que te sorrir, e te morrer Vou tentar esquecer-me de vez, quando até creres Se quiser ser feliz Se tu liberas o teu jardim Seguei o chão, e a água que da chuva Vai ver o que fazer Que este é um flor, tão viva a cor Meu amor, eu sou tudo aqui Sábado à noite, não sou tão só Somente o sol, as hox contigo assim Não sou tão só, somente o sol Leio de te amar Ou então ainda chorar por ti, mesmo assim Quero ver-te sorrir, e te perder Vou tentar esquecer-me de vez, quando até creres Se quiser ser feliz Se quiser ser feliz Se quiser ser feliz, sei que te amar Ou então ainda chorar por ti, mesmo assim Quero ver-te sorrir, e te perder Vou tentar esquecer-me de vez, quando até creres Se quiser ser feliz Espiral, não sou tão O cinho Se quiser ser feliz Se quiser ser feliz E se quiser ser feliz Ou então ainda chorar por ti, mesmo assim